as redes sociais no youtube é pra recife olha o que eu que não deixei lá aqui o que sobe é minha filha aqui o contexto não é diferente é a mulher do torno é a mulher da goma aliás é a mulher do torno a segunda mulher do torno não pode parar não cada um tem que ter um posto aí você segue o que soco e aquele resto ali e aquele resto lá eita molesta e aquele resto lá o empresário vem só olhar o serviço como é que tá tá tudo correndo bem eu vou levar o filhinho não tô mimimi aqui vou puxar ali um pouco só que eu não tiro foto não só que eu não tiro foto não dá uma tapa no visor pra poder pisar o pai o que tá me tomando o que eu não tiro e o que eu não tiro